Seis horas e cinquenta minutos agora? Seis e cinquenta? A gente muda de assunto agora para falar sobre emprego, viu gente? Mato Grosso do Sul gerou mil seiscentos e quarenta e cinco empregos formais em junho, segundo dados do Caged, que foi divulgado nesta semana. O setor do comércio foi o que mais empregou em todo o estado, inclusive aqui em Três Lagoas. O setor de serviços também teve um destaque positivo. Desde o início do ano, Mato Grosso do Sul já empregou mais de vinte e uma mil pessoas com carteira assinada. Esse saldo positivo é resultado das admissões e demissões ocorridas no período. No cenário estadual, Campo Grande foi o município que mais empregou em junho, com mil trezentos e vinte e dois novos trabalhadores. Dourados aparece em segundo lugar com quinhentas e trinta e nove contratações, seguido por Três Lagoas, que criou trezentos e oitenta novas vagas. Em Três Lagoas, o setor de serviços liderou as contratações com cento e setenta e uma novas vagas, seguida pelo comércio com cento e quarenta e duas, a indústria abriu setenta e três postos de trabalho e a construção civil gerou trinta e nove vagas. A agropecuária foi o único setor com saldo negativo, encerrando quarenta e cinco postos de trabalho. Não é novidade que Três Lagoas tem oferecido muitas oportunidades de emprego. A Casa do Trabalhador, por exemplo, todos os dias oferta mais de cem vagas. A grande dificuldade tem sido preencher essas vagas. Alguns fatores têm contribuído para isso. Segundo Cleonice Fontoura, a maior dificuldade é encontrar candidatos qualificados para as vagas disponíveis. Além disso, os salários oferecidos muitas vezes não são atrativos para aqueles que possuem a qualificação necessária. Nós estamos aí com esse nosso quadro, nesse painel de vagas, nesse patamar numérico, já há vários meses. A gente não consegue diminuir. Antes a gente não conseguia aumentar. Agora que a gente conseguiu aumentar, a gente não consegue diminuir com colocados no mercado de trabalho. E isso é muito complicado, porque a gente vê que tem a vaga, mas não tem o candidato. E a gente está vendo por aí que muitos faltam a capacitação, não são qualificados para a função. E muitos são qualificados para a função e o salário é baixo. Esses desafios refletem a necessidade de investimentos em qualificação profissional e melhores condições salariais para os trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Um desafio a ser enfrentado pelas empresas e pelo poder público para que o Estado continue gerando empregos e as empresas produzindo. E diferente de alguns anos em que a cidade tinha construção de grandes fábricas, as quais atraíam trabalhadores de fora, atualmente a maioria das pessoas que tem ido à casa do trabalhador em busca de emprego é de Três Lagoas. A maioria são pessoas da cidade. Aquela onda de pessoas de fora, nós não temos mais. A maioria são pessoas aqui do município. Como teve na época da instalação das empresas, nós tivemos aqui, a Três Lagoa foi tomada por pessoas de fora, trabalhadores de fora. Mas agora nós estamos aí oferecendo esse monte de vagas, essa grande quantidade e nós não temos trabalhadores, candidatos para ocupar essas vagas. Nós temos, nós cremos que nós temos, mas eles não chegam até aqui porque não tem incentivo. Ou seja, o salário é baixo, vai ficar alojado, os benefícios são poucos e sem atração. O setor de serviços tem sido um dos que mais tem gerado emprego em Três Lagoas. Somente em junho foram 171 novas vagas abertas. Geralmente as empresas que se instalam, elas têm as suas prestadoras de serviços. Então os trabalhadores são contratados através dela para prestar serviço nas grandes empresas. E isso às vezes diminui o salário, porque não está sendo admitida diretamente pela empresa que contratou essas prestadoras.